Apoio para o Bombeiro Civil nesse aspecto aí, o cara colocado a gente no blog, ele disse que a festa está bagunçada porque não tem a presa com o Bombeiro Civil, então se depender da Polícia Militar ela vai continuar bagunçada, porque não deu apoio ao Bombeiro Civil, cobrar de dono de urgência, cobrar de dono de festa, se sair da Polícia Militar não vai apoiar, não apoiar. A palavra da Polícia Militar, o Dr. Romulo fala para o Bombeiro Civil aí. Pode falar? Tranquilo, a gente fez uma reunião aqui com o novo colega major, o Bombeiro de Itá, o Dr. Romulo de Jantim, para tratarmos de assunto a respeito do que você estava reivindicando para a gente, não sei se compartilhar da Polícia Militar, baseado na lei da FESP, que é a Lei de Costumes, que esse dinheiro é arrecadado para a Secretaria de Segurança Pública, e depois é distribuído para os órgãos de segurança do Estado. Sendo que isso é expedido um darem e vocês vão lá e pagam. E o que causou estranheza para a gente foi essa questão, essa questão do povo Bombeiro Civil estar recebendo esses valores, já que eles têm CNPJ, era para eles estarem expedindo um darem, e sendo arrecadado esse valor para a instituição deles. Não a gente... E no banco. No banco. No banco, ela faz boleto. Não como a gente está vendo e está nos informando. Está chegando essas informações e a gente está querendo saber. Aqui, ninguém... Existe algo, não existe inimigo. Deixei isso bem claro para os comandantes. Aqui, tem que saber como é a ciência. Precisamos ouvir a outra parte também. É verdade, aqui ninguém quer extinguir ou acabar ou diminuir ou não ter o banco, o dia a dia, o trabalho dele, que é um trabalho legítimo e honesto. Os caras não trabalhando, não querem trabalhar, a gente vai apoiar isso. Entendeu? Aqui, ninguém quer acabar com o Bombeiro Civil. Aqui, a gente quer que ele cobre de forma justa e honesta, entender que esse dia seja acabado, porque no momento que o cara recebe o dinheiro de espécie, que coloca o dinheiro no bolso, isso é clínico de apropriação indébita. E a gente pode apurar isso aí. Entendeu? Quer se arrecadar? Show! É legal, é legal. É moral, é moral. Tem legislação, aparância? E tem. Então, vamos arrecadar e lá vocês fazem a distribuição para vocês lá. Não exigir. O constitucional de cobertura. Vocês chegavam para mim e falaram, para o delegado regional e falaram. Porque, se isso é verdade também, tem que apurar isso aí. A gente nunca dá razão para aquele que chega primeiro dando a história. Por isso que a gente chama outra parte para o BIC. Eu vi as duas partes. Lógico. Mas chegaram nessa história para a gente, dizendo que estavam exigindo que iam fechar o local, caso não contratasse três pessoas. É isso que foi chegado para a gente. Tá. E que isso teria que respalde à Constituição Pública. Ou com o governo militar, ou com o civil ou o governo militar. Eu falei o seguinte, ninguém fecha. Dessa forma, não. Dependendo da Polícia Militar também não fecha. Ninguém fez. Dessa forma, não. Eu não tenho peito, me marra, como delegado de polícia. Chega lá, meu irmão, está fechado isso aqui. Você é massacrado. Não tem esse peito. Entendeu? Não é dessa forma. Está acontecendo a Polícia Penal? Está acontecendo um feijão ali dentro? Aí, tudo bem. Não é verdade? O povo governo militar pode ir lá dentro da sua estrutura de homens, que deu a sua estrutura dentro da legalidade, chegar lá, faz isso aqui, não tem ouro, faz isso aqui. Aí vai ter que fazer um procedimento, porque o outro vai ter que estar ali. É verdade? Então, assim, tudo tem o seu parâmetro, limite. Tudo tem o seu parâmetro, limite. A Polícia Civil, não quer dizer, se quer fechar, eles não têm força e nem competência para fechar. Eles não têm força e nem competência para fechar. Esse é paro, eles não vão ter da gente. Entendeu? Isso aí que é a nossa posição. Agora, se é legal, se é ético, se é verdade, a gente vai dar apoio. Entendeu?